Na madrugada dessa noite, dia 5 de agosto de 2022, chegou a notícia da morte do Jô Soares. Pouca gente sabe, mas o Jô Soares teve uma ligação bastante interessante com A Jovem Guarda. Por mais que ele nunca tenha aparecido no programa, nos bastidores ele teve uma atuação interessante e é uma história bem legal. Com o sucesso do programa Jovem Guarda, o cineasta Sérgio Persson pensou na ideia de fazer um filme com Roberto Carlos e toda a sua turma. Principalmente com os três apresentadores principais do programa, que eram Roberto, Erasmia e Vanderlei. Então o Sérgio Persson começou a fazer algumas filmagens do programa Jovem Guarda para poder usar depois no filme que ele estava preparando. Curiosamente, essas filmagens são praticamente as únicas imagens que restaram, imagens em movimento, do programa Jovem Guarda. Porque todos os outros videotapes que a TV Record tinha do programa, ou foram apagados, ou foram queimados nos vários incêndios que a emissora teve. Então, o que existe de registro visual, em imagem, em movimento, em filme, são essas gravações do Sérgio Persson para o filme que ele pensou em fazer. Para escrever o roteiro desse filme, ele convidou o Jean-Claude Bernadé, que no futuro seria um importante crítico de cinema, e o Jô Soares, que na época trabalhava na TV Record. Ele fazia o programa da família Trapp, que era um humorístico muito famoso na emissora. E também escrevia alguns textos, algumas colaborações para outros programas da casa. E convidado para escrever o roteiro, junto com o Jean-Claude Bernadé, eles se uniram todos num dia em que foi feita a assinatura do contrato para a realização desse filme. Esse filme que teria um nome provisório de SSS, contra a Jovem Guarda, reuniu então, num salão de um hotel importante de São Paulo, tanto os roteiristas, como os principais personagens desse filme. E o Sérgio Persson, mais uma vez, fez lá toda uma cobertura com filmagens, para marcar isso para a posteridade. Na época que eu estava terminando o filme da Jovem Guarda, eu tentei, por duas vezes, bastante intensivamente, entrevistar o Jô Soares, para que ele contasse um pouquinho sobre esse episódio pitoresco, vamos dizer assim. Mas, por mais que eu falasse muito com a pessoa que assessora a carreira dele, ela disse que ele não tinha interesse em participar, enfim, eu lembro que na época ele estava terminando de escrever a autobiografia dele. E, infelizmente, não tivemos essa participação. Infelizmente, probleminhas aqui, probleminhas ali, agendas, os próprios artistas ganhavam muito mais dinheiro fazendo shows do que participando de um filme. A verdade é que esse filme não foi adiante, e por mais que o Sérgio Persson tenha feito as filmagens, tenha botado o dinheiro do bolso dele mesmo para começar esse projeto, infelizmente ele nunca chegou a se tornar realidade. O primeiro filme nesse estilo da Jovem Guarda foi realizado só um tempo depois, pelo cineasta Roberto Farias, e se chamava Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, sem o Erasmo, sem a Wanderleia, mas que fez também um enorme sucesso na época, e depois levou a produção de mais dois filmes, aí sim, unindo o Erasmo e a Wanderleia nessas aventuras. Mas é uma história legal de como um dos maiores comediantes do Brasil, há muito tempo atrás, há mais de 50 anos, quase que virou o roteirista do primeiro filme da Jovem Guarda. Por toda a contribuição artística, jornalística, humorística e intelectual, descansa em paz, Jô Soares. E lembrando o nome de um velho programa seu, Viva o Gordo!